Pro players que já foram escamados, incluindo o nosso querido professor Fallen, que com certeza não merecia isso, manos. E aconteceu há pouco tempo, tá? Agora em 2023, embora poucas pessoas saibam disso. Para o primeiro vídeo do ano, eu decidi abordar um tema que, embora eu saiba que não conseguiria abolir completamente em 2024, se eu puder evitar que um inscrito caia nesse tipo de golpe, já valeu a pena. Golpes virtuais envolvendo skins de CS, se jogadores profissionais caem, quem dirá então a grande maioria de players casuais? A diferença é que um pro player famoso pode entrar em contato com a Valve e ela reverterá a situação como já aconteceu num passado não tão distante. Enquanto a gente, se caímos num golpe, já era, viu? O máximo que a Valve fará é banir o golpista, mas as nossas skins que foram embora, essas não voltam mais. O melhor remédio é a prevenção e talvez aprender com o erro dos outros seja um bom caminho. Pelo menos eu acho, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, primeiro vídeo de 2024. E aqui, que Deus abençoe o ano de todo mundo que tá vendo esse vídeo, de seus familiares. Rapaziada, não sei se vocês repararam, mas o canal começou o ano um pouco diferente. O avatar mudou, embora não pareça, a logo, né? O avatar que estava antes, era legal? Sim, eu particularmente gostava bastante. Só que ele era meio tortão, porque ele meio que foi feito, mano, no freestyle, tá ligado? Então vocês vêm dar uma comparação de como era e de como está. Pô, ele evoluiu, tá muito mais equilibradinho, tá ligado? Muito mais simétrico. É a marca Cachorro 337 se profissionalizando cada vez mais. E a escrita, né? Cachorro 337 que estava no banner, que também faz parte da marca do canal, mudou. E essa eu gostei bastante, né? Repito, a outra não era zoada. Era bem legal, mas essa nova, mano, com todo respeito, humilha a outra. Novo ano, nova cara, mas a mesma qualidade de sempre, se não melhor. Comenta aí, mano, qual que é o seu maior objetivo para esse ano de 2024? E daqui a um ano, no dia 1 de janeiro de 2025, vocês voltam nesse vídeo. E vejam se a meta que você comentou foi alcançada. Para players que tomaram o scan ao vivo, rapaziada. Vocês sabiam que o Simple, por exemplo, já foi escamado? Perdeu muitas skins, skins raras? Vocês sabem que há pouco tempo o próprio Fallen foi escamado? Provavelmente não, senão não teria clicado nesse vídeo. O primeiro caso é de Jared Summit Lazar, mais conhecido como Summit 1G. Summit, além de streamer, atuou como pro player do ano de 2013 a 2015. Porém, a sua carreira não foi das melhores, então ele resolveu focar em suas streams. Esse skin aconteceu há mais de sete anos. E o que vale ressaltar é que nessa época era muito comum os streamers de CS receberem propostas dos espectadores, seja com stickers, chaves, caixas ou até skins. Pode parecer estranho, mas nessa época todos esses itens eram muito baratos. E além de trazer conteúdo para a live, era uma forma muito legal do viewer apoiar o seu streamer favorito. Também é importante falar que nessa época não existia o, infelizmente, né, tão conhecido por nós, Apple Skin, nem esses outros métodos mais complexos que assombam a comunidade. O método mais comum e que dava muito certo era de esconder uma skin de alto valor no meio de várias skins baratas e enviar a proposta acreditando que a skin de alto valor passaria despercebida. Essas extensões do Google que mostram preço e raridade das skins também não existiam, ou seja, era muito fácil você esconder um item raro no meio ali de um monte de bosta. Nesse caso do Summit, ele estava em live e recebeu a proposta de um espectador que estava doando uma chave para ele, teoricamente, em troca de várias skins insignificantes. Essas skins de centavos que você dropa no próprio competitivo. O fato de estar recebendo uma chave animou muito o Summit, pois ele poderia abrir uma caixa live, né, coisa bem bacana. Ou seja, o Scammer, escolhendo a chave, conseguiu até mexer no psicológico do cara. Porém, o que o Summit não tinha percebido é que no meio de todas aquelas skinzinhas tinha simplesmente uma AWP Asimov. Na época, a AWP Asimov nem era tão cara. Custava de 20 a 30 dólares, enquanto a chave, 2. Hoje, o preço de uma AWP dessa é em torno aí de 100 dólares, ou seja, a longo prazo também, o Scammer provavelmente fez um ótimo investimento com a skin que eu roubou. Como vocês viram, outro fator extremamente importante que facilitava esse tipo de golpe era que você simplesmente não precisava confirmar a trade no celular. Você clicava ali em aceitar a troca e já era. Troca aceita. O próximo caso foi do streamer Caos0807, que também jogou em algumas ligas profissionais de CEA. Nesse caso que ocorreu com o Caos, tiveram muitos e muitos outros relatos de scans exatamente da mesma forma aplicados nessa época. Então, dos diversos casos, esse foi apenas um que foi capturado ao vivo. E acabou ficando de lição aí pro resto da comunidade. É importante lembrar que há muito tempo atrás, lá no comecinho das skins do CS, não haviam tantos sites de abertura de caixas, de troca de skins, de apostas. E os poucos que eles tinham, tinham como principal jogo o jackpot. Como já disse também, a Steam não tinha autenticador móvel. Com essas trades, podiam ser aceitas de maneira muito mais simplificada. Fora que os itens não ficavam em trade lock de 7 dias. O que facilitava muito o sistema de jackpot, pois assim que você ganhava ou perdia as apostas, todas as skins apostadas naquela rodada iam direto para o inventário do vencedor. Pra quem não sabe como que funciona o jackpot, basicamente, as pessoas entravam ali num pote, no caso, numa rodada, e colocavam skins. Quem colocava mais tinha uma porcentagem maior de levar skins de todo mundo. E o que aconteceu com o Carlos aqui, rapaziada, vocês vão chamar ele de burro, de desatento, de um monte de coisa. Mas, infelizmente, esse tipo de golpe era mais comum do que se parece. O Carlos estava fazendo stream, fazendo apostas nesses sites de jackpot, especificamente do CSGO jackpot, que era bem conhecido na época. Ele havia acabado de ganhar uma rodada ali de 1.600 dólares, e estava simplesmente aguardando a proposta de troca com todas as skins que tinha para receber. E uma proposta, de fato, chegou a ele. Porém, o que ele não sabia é que a proposta era de um bot fake do CSGO jackpot, pedindo diversas skins dele em troca. E não enviando skins, pedindo skins. E o cara pediu essas skins dele em troco de nada. Ou seja, ele só estava puxando as skins do mano. O Carlos, por ter acabado de ganhar um jackpot, ele estava tão deslumbrado, que quando ele viu aquelas skins, ele nem se sacou que, na verdade, elas estavam saindo do seu inventário e não chegando. Ele só foi e aceitou. A proposta do golpista também foi muito bem pensada, porque ele colocou diversas skins aleatórias de caos, incluindo caixas para maquiar toda a situação. E aí, nessa brincadeira, ele acabou perdendo simplesmente duas AWPs Dragon Lore, uma Factory New e outra Minimal Air, junto de uma KK-47 Fire Serpent Minimal Air StatTrek com Chrome Foyle. Além de uma M4A4 Hallzinha, esses itens, hoje em dia, rapaziada, eu acho que juntos valem aproximadamente 50 mil dólares. Na época, pelo menos 10 mil. Já era muito dinheiro. Por mais burro que ele tenha sido, rapaziada, vendo a reação dele, mano, não tem como achar graça, tá ligado? Eu, pelo menos, fico com muita dó, mesmo já tendo acontecido, ó, uma cota. O terceiro escamado do vídeo é nada mais, nada menos o Simple. Na época, ele jogava pela Liquid e o seu caso foi bem parecido com o anterior. O que piora a situação do Simple é que esse caso é mais recente e, na época, já existia o autenticador móvel da Steam, ou seja, ele errou duas vezes. Aceitando na Steam e confirmando no celular. O Simple também estava em um site de jackpot, no caso, o CSGO Loto. Ele entrou nesse site para apostar, porém, o que ele não sabia é que o Scammer da vez era o próprio site e não alguém se passando pelo bot do site. O Simple entrou no site e fez a seleção de algumas skins que ele gostaria de apostar. Mas, quando ele recebeu a proposta, o site havia colocado juntamente suas facas raras Carambit M9 Ruby, além de uma M9 Safira. Só para vocês terem noção, hoje uma Carambit Ruby dessa vale 7.500 dólares, a M9 Ruby, 9.100, e a M9 Safira, 10.400, ou seja, passados os anos, e quase 30 mil dólares de prejuízo do Simple, mano. Por fim, o golpe que o professor sofreu. E esse golpe não foi em skins, foi em dinheiro, só que foi muito recente. Aconteceu agora, 2023, o ano passado. Não é novidade para ninguém que o Fallen sempre foi muito generoso e participativo quando o assunto é ajudar a comunidade do CS. O Fallen já ajudou, por exemplo, o SG Sports, um time de dota brasileiro que precisava de grana para jogar um campeonato internacional. Ele fez isso mesmo sem ter nenhum vínculo com a Org, nem com jogadores. Quem não lembra também, quando ele deu aquela cadeira especial de mais de 20 mil reais para o Gafelix, é um streamer apaixonado por CSGO, mas que infelizmente é tretaplégico, ou seja, o cara não mexe do pescoço para baixo e joga com a boca. Essa cadeira que o Fallen comprou para ele, além de muito mais conforto para o cara, facilita ali que ele possa jogar e se divertir em momentos de lazer e quem sabe até trabalhar, mesmo com essa condição grave que o afeta. Em janeiro de 2019, quando aconteceu a tragédia de Burmadinho, o Fallen conseguiu em uma live stream arrecadar mais de 33 mil reais. Para as vítimas do ocorrido, fazendo muito mais que vários políticos por aí. Abóbora, vai comer abóbora, melancinha, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. Mas foi nessa também de querer ajudar os outros, que o Fallen, infelizmente, caiu num golpe. Berta Sparda começou a fazer lives com o intuito de arrecadar dinheiro para o tratamento de sua irmã, que, segundo ele, sofria da síndrome de Guillain-Barré e a mielite transversa. Posteriormente, segundo o Roberto, também surgiram problemas de saúde com a sua mãe. E o Sparda ficou mais conhecido após o youtuber Gaba fazer um vídeo ali doando para streamers, onde, dessa, ele encontrou o Roberto, se sensibilizou com a situação do cara e, assim, toda a comunidade se juntou nessa missão de ajudar o Sparda e seus familiares. Toda essa comoção chegou até o professor e estima-se que ele doou ou, então, ajudou a arrecadar pelo menos 30 mil reais em apoio a Roberto Sparda. Mas, né, resumindo essa história, muitos dos relatos contados por Sparda sobre os problemas de saúde da sua mãe e irmã eram mentirosos e grande parte desse dinheiro nem sequer foi utilizado para ajudá-las. Isso só chegou na mídia muitos meses depois do caso, ou seja, o Sparda conseguiu esticar esse golpe por muito, muito tempo. Todo mês tinha uma meta diferente para um problema diferente. Todo mês ele, né, conseguia arrecadar ali muito dinheiro por pessoas que ficavam com dó daquela história que, pô, digamos que, felizmente, era mentira, né? Afinal, eu acho muito errado essa parada de você mentir e brincar com a doença de um familiar, né? Enquanto tem pessoas realmente sofrendo por isso. E um dos falsos exames e receitas que o Sparda mostrava para o seu público vazou o nome de uma médica, a comunidade foi atrás dessa doutora e ela desmentiu tudo. O Sparda, confrontado, colocou a culpa na mãe dizendo que ela pressionava ele a contar essas mentiras para arrecadar dinheiro. A mãe foi lá e desmentiu tudo, jogou tudo a culpa para ele de novo, mas, fato é, tudo não se passava de um golpe e um dos mais graves, na minha opinião, de verdade, com esse tipo de coisa, mano, para mim, você não brinca. Chegou num ponto que, tipo, ela mexeu tanto com a minha cabeça que eu simplesmente só ia fazendo, né? Ela pedia e eu fazia, simplesmente pelo fato de que eu não queria deixá-la na mão. E era, basicamente, como ela fazia eu me sentir toda vez que eu não queria mais divulgar algo, tá ligado? Inclusive, você que tem Twitter, tome muito cuidado, porque lá existe, sim, uma máfia de pessoas que criam vários e vários perfis e contam histórias, pô, extremamente trágicas de crianças doentes, animais, marcam ali dezenas de influenciadores. Mano, eu, infelizmente, já caí em golpe assim. E o foda, rapaziada, é que essas pessoas que contam histórias mentirosas para conseguir dinheiro, elas acabam prejudicando aquelas que realmente estão, né, passando por um momento difícil e precisam de ajuda. Afinal, com 20 pedidos de socorro na sua frente, como você vai diferenciar a única que realmente é verdade, a única que, pô, realmente ali precisa de um apoio, mesmo que um temporário? Enfim, é complicado, mas esse tipo de coisa não vai acabar, infelizmente. Você que tá vendo esse vídeo e faz esse tipo de coisa na internet, mano, acorda pra vida, cara. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Minha meta pra esse ano é ser o maior YouTuber de CS do mundo. falta muito, né? A gente precisa ali, mano, ultrapassar os 5 milhões de inscritos, mas eu acho que dá. Então se inscreva no canal, bora pra 2024, que vai ser um ano insano. E é isso, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 337. Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.